Senhor presidente, em nome do qual cumprimento a mesa diretora, caros colegas vereadores, vereadora Jô, quero fazer uso aqui da tribuna hoje só para agradecer, agradecer primeiramente a Deus, por mais um dia estarmos aqui, gozando de saúde, felicidade, e agradecer pelo 47º aniversário da Grovilha 3, que nós fizemos no dia 3 de junho, comemoramos, é feito em maio, mas a comemoração foi feita em junho, então quero aqui agradecer a todos, e quero relatar aqui os acontecimentos, agradecendo a todos, e quero dizer que no dia 2 nós tivemos os serviços sociais, onde tivemos corte de cabelo, design de sombrancelha, pessoal do Bolsa Família lá cadastrando, tirando dúvidas da população, o pessoal do CRAS, com psicóloga, advogado, e assistente social, tudo em serviço da população da Grovilha 3, eu quero aqui agradecer o Dinha e o prefeito Liga por ter proporcionado esse dia 2 lá na Grovilha 3, foi o dia social. Nesse mesmo dia eu tive a visita lá do deputado Eurus Ribeiro na minha casa, e se comprometeu ainda esse ano de asfaltar uma rua, então foi um dia muito feliz para a Grovilha 3, além dos serviços sociais, o deputado de passagem passou lá em casa e nos prometeu, nos garantiu que ainda esse ano nós faltarmos uma rua na Grovilha 3. Agradecer aqui o deputado Eurus Ribeiro pelo desempenho, e a prestação de serviço em nosso município, principalmente aqui no Eixo Impa e na Grovilha 3. No dia 3 nós tivemos os festejos, o baile dançante, a festa, graças a Deus, bem assim, na paz, muita gente, eu quero agradecer todos que foram lá, agradecer aqui os vereadores que estiveram lá, o vereador Zé Aparecido, a vereadora Jô, o vereador Atenildo e o vereador Hudson Sena, que estiveram lá brilhantando a nossa festa, e todo o povo que estiveram, o prefeito Lica, o vice-prefeito, e foi uma festa, assim, muito boa, eu diria, assim, agradável, e na paz, o que mais importante, na paz, não ouvi falar em brigas, e quero parabenizar o povo que esteve lá, o povo da Grovilha 3 e todos os visitantes. E no dia 4 nós tivemos também, ainda para encerrar, o desfile da garota da Grovilha 3, 2023, no domingo, e depois o show de caloros, tudo um sucesso na paz, e para encerrar a festa tivemos também ainda lá um, é, a última banda tocando, e foi tudo na paz, e eu só tenho aqui a agradecer, quero agradecer mais uma vez a todos, agradecer ao prefeito Lica, pela, pelo apoio que deu nessa festa, né, a questão de financeira, foi 100% a prefeitura de Serra do Ramalho, e a organização lá, o pessoal da escola, juntamente comigo, eu quero agradecer todo o funcionário lá da escola, Frei Francisco da Soledade de Mar, em nome da direção, agradecer todos os funcionários que, que nos ajudam a organizar essa festa. Enfim, quero agradecer a Deus e a todos, e que Deus abençoe a todos. Amém.